Resposta de Deus para a sua vida. Talvez o que eu vou ler aqui através do Espírito Santo de Deus seja tudo que você estava precisando ouvir nesse dia. Que está escrito em Isaías 43, 2 que diz Quando passare pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te subermigirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Deus está contigo em todos os momentos e em qualquer situação. A mão do Senhor te sustenta e te guarda de todo mal. Ele é teu amigo fiel, teu pai amoroso, que te livra durante todos os teus caminhos. Ele é o teu Deus, todo poderoso. Acalma o seu coração na certeza de que você não está sozinho. Deus luta por você e essa batalha você irá vencer. Não tenha medo, mas fé, porque Deus é maior do que qualquer circunstância que esteja diante da sua vida. Ele é contigo. A presença do Senhor diante da sua vida é a garantia e a certeza da sua vitória. Essa luta é para o teu crescimento. Deus está te preparando para algo grande que está por vir. Se você recebe essa palavra do Senhor, toma posse. Confirme o seu amém aí nos comentários. Abençoe um amigo compartilhando este vídeo. Deus te abençoe.